E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner e tá maravilhoso, você não pode perder. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal pois tem vídeo novo aqui toda semana e não se esqueça de deixar aquele like pois ele ajuda muito. E agora chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E o nosso primeiro look mais tendência Barbie Corrie impossível, né? Olha que lindo, eu adorei! Vamos falar da blusinha que é na modelo regata cropped, tem decote quadrado, tem alcinha mais larga que dá pra você usar com o seu sutiã porque ninguém merece usar peças sem sutiã, né? Eu não consigo, gente, fico bem desconfortável. E essa estampa zigue-zague tá bem fofa, bem maravilhosa. E ela tem outras cores também, tem no azul e tem no laranja que também tá bem bonita. E é uma malha de tricô com 79% de viscose, tem 19% de poliéster e tem 2% de elastano. Tá uma peça bem confortável e possui dos tamanhos do PP ao G. E eu peguei ela no tamanho M e tá no valor de R$99,90 e é da marca A Collection. E a saia é no comprimento midi, a cintura dela é mais alta, possui fechamento em zíper invisível na lateral, o cos dela é elástico na parte de trás, achei que ela dá uma boa cinturada. Na parte da frente o cos é normal e ela possui babados, 3 babados, gente, ao longo da saia, olha só. Bem bonita essa saia. E a composição do tecido é de 87% de algodão e tem 13% de linho. E a composição do forro é em 100% algodão. E ela é toda bordada, peguei no tamanho M e ela tá no valor de R$279,90 e é da marca A Collection. E eu vi desse mesmo tecido, gente, da saia, um cropped que faz conjunto com ela que fica perfeito. E o que vocês acharam desse look? Depois me conta nos comentários, pois eu adoro saber. E lembrando que o link de todas as peças vou deixar na descrição do vídeo. E agora a gente tem cupom de desconto, que te dá 10% de desconto nas suas comprinhas acima de R$199,00. Então bora aproveitar. E vambora pro próximo look, que também é nessa tendência Barbie Corey, que tá lindo. Esse macaquinho na cor rosa. Eu fiquei encantada com esse macaquinho, gente. Só que eu já tenho um tonzinho assim mais claro. Então não dá pra levar mais um macaquinho, né? Mas tá bem bonito. Olha esse detalhe transpassado que ele tem aí na parte do busto, com golinha, com lapela. O fechamento são por quatro botõezinhos no formato de coração e tem uma base dourada. Gente, tá muito charmoso. As manguinhas são bufantes e tem um detalhe elástico na barrinha. Ele é bem acinturado, mas ele é bem curtinho. Tem detalhe de bolsinho fake na parte de trás. Olha só como ele vestiu, gente. Bem maravilhoso, né? Imagina esse look com tênis branco. Que charme que não vai ficar. E tem um fechamento aí, gente, em zíper. Olha, a cintura dele é elástica na parte de trás. Coloquei com esse escarpão no tom de rosa. Achei que ficou bem legal. Também usaria assim, com certeza. E ele possui as preguinhas nos ombros, que dão um charminho a mais. E ele tá no valor de R$ 279,90. Peguei no tamanho M e ele é da marca A Collect. E o tecido é plano, é um crepe em 100% poliéster. E o próximo é um macacão no modelo longo. Possui gola colarim. Tem manga curta e o botuamento dele é frontal. Com botões e zíper. E os botões são todos encapados. Possui bainha italiana. Tem elástico nas costas, na cintura. Ficou bem acinturado. Tem bolsinho fake na parte de trás. E bolsinho utilitário na parte da frente. Ele tá nesse tom de rosa mais clarinho. Achei ele um pouco transparente. E o tecido é um algodão BCI. Em 100% algodão. Olha só como ele vestiu de lateral. Achei que combinou super com esse escarpão no rosa. Mas vai ficar lindo com escarpão nude. Ou até mesmo escarpão de outras cores. Pois ele é um rosa assim mais neutro. Dá pra combinar com bastante cor. Vai ficar uma graça com tênis branco. Com tênis colorido. Esse eu peguei no tamanho M. Mas já já vou mostrar pra vocês. Pois eu provei o tamanho G também. E o tecido é um algodão BCI. Em 100% algodão. E ele tá no valor de R$ 259,90. Peguei no tamanho M, né? Como eu já havia dito. E é da marca Cortelli. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como ficou o G. O G eu achei que ficou bem largo. Aí na parte de cima. Na parte de baixo. Ficou confortável e tudo. Porém não gostei como ele se comportou. Aí na região do bumbum. Achei que ficou meio ensacado. Meio estranho. Então pra mim não daria muito certo. Não ia ficar muita vontade com essa peça. O que vocês acharam? Depois me conta nos comentários. Qual ficou melhor? O M ou o G? Ou nenhum ficou melhor, gente? Eu tô louca achando que o M ficou legal. Olha só como é que ficou na parte das costas. Olha só como é que ficou na região do bumbum. E ele continua transparente. Não é porque eu peguei no tamanho M. Que ele deu uma esticada no tecido. E ficou transparente. Não. Ele é transparente. Mas se você joga aquele shortinho nudes. Fica bem ok. Não se esqueça de me contar nos comentários, hein gente? E vambora pro próximo look. E ainda continuamos na nossa tendência Barbicore. Mas se você não gosta de rosa. Aguenta firme aí. Que mais pro final do vídeo. Tem outras peças que não são rosa. E tá bem bonita. São vestidos bem bonitões. Então vamos falar dessa peça. A regata. Eu achei ela bem charmosa. Bem diferente. Tem um detalhe, gente. Parece uma folha. Ah, eu não sei te explicar. Mas tá bem bonita. Tem esse decote quadrado. Vestiu muito bem. Fica bem soltinha no corpo. Então um rosa assim. Bem bonito. É um rosa que eu gosto muito. Tenho bastante peças nesse tom de rosa no meu guarda-roupa. Olha na parte de trás como ela é linda. Não fica marcando nada. E olha que detalhe interessante, gente. Que ela tem em um dos lados dos ombros. E o tecido é um viscolinho. E a composição é de 75 de viscose. Tem 25 de linho. E ela é forrada. E o forro é em 100% viscose. Então é uma peça assim bem bonita. E pra combinar peguei essa calça. Na cor rosa. Com a cintura mais alta. Possui bolsinhos na parte da frente. Bolsinho fake na parte de trás. Tem encosa elástica. Olha. Essa calça veste muito bem. Olha a cinturada que ela deu, gente. Maravilhosa, né? E ela tem até um blazer que faz conjunto com ela. Que fica maravilhoso. Um blazer mais alongado. Imagina se tivesse esse blazer esse dia na loja, gente. Ficou um charme esse look. É que não tinha. Eu acho que já até acabou no site. Porque ele é muito bonito e veste muito bem. E o tecido da calça é um poliéster. Com composição de 96 de poliéster. E tem 4 de elastano. E agora eu tô mostrando o comprimento da blusinha aí pra vocês. E mostrando que ela tem um forrinho. E ela tá no valor de R$119,90. Peguei no tamanho M. E ela é da marca Marfino. E a calça peguei no tamanho G. E ela tá até em promoção. Ela tá de R$139,90. Peguei no tamanho G. E ela é da marca Cortelli. E ela tem outras cores. Ela tem na cor laranja e na cor preta. E agora eu só mudei, gente, a parte de baixo. Coloquei essa calça maravilhosa com aquela blusinha. Que eu achei que os tons de rosas ficaram perfeitos. Eu acho que dá pra fazer um conjunto assim monocromático bem maravilhoso. Olha só que calça linda. A cintura dela é mais alta. E acompanha esse cinto corda com tassel nas pontas pra amarração. Tem esses botões brancos contrastantes. Que ficou bem bonito. E ela é bem larguinha ao corpo. Ela fica bem confortável. Possui uma preguinha aí na parte da frente. Olha que linda essa calça, gente. Eu já provei ela em um outro provador. Só que eu não lembro com qual blusinha eu provei. Mas ela veste muito bem. Olha só como ela ficou na parte de trás. Ela não possui bolsinhos. E tá muito maravilhosa. E ela eu peguei no tamanho M. E ela tá no valor de R$199,90. E ela é da marca Marfino. E o tecido é um viscolinho. Então, tecido assim, bem fresquinho. Agora esse look é aquele pra você bater uma perninha, gente. Não se preocupar com nada nessa vida. E ficar bem à vontade. Peguei esses shortinhos em sarja. E essa blusinha numa malha de algodão, assim, bem fresquinha. Com esse detalhe embabados nas mangas. Olha que charme. Tem golinha redonda. E ela tem meio que uma textura, gente. Por toda a blusinha. Ela tá muito charmosa. E vi ela em outras cores também. E ela veste muito bem. Olha só como ela veste na parte de trás. Ficou uma peça, assim, que não tá marcando nada. E eu amei. E tem dos tamanhos do PP. A UGG, essa peguei no tamanho M. Ela é da Marfino. E tá no valor de R$79,90. E agora vamos falar do short. Que é no modelo Evazê. Ele tem a cintura mais alta. Tem costos compassantes. E ele tem texturas na parte da frente aí do tecido. Na parte de trás, ele é liso. E o tecido é uma sarja em 100% algodão. Então, vestiu muito bem. E a barrinha dele é cortada a fio. Na parte de trás, tem um detalhe, assim, mais alongado. E ele tá no valor de R$119,90. Ele é da Marfino. E eu peguei no tamanho 42. E o próximo look é pra você que não gosta, não se sente à vontade, usando shortinhos mais curtinhos. Aí eu trouxe esse conjunto, gente, de calçadinhos com blusinha. Eu achei que ficou bem bacana. E eu adorei esses dois tons de rosas. Achei que ficou uma combinação perfeita. Vamos falar da blusinha. Ela é no modelo regata. Tem gola redonda. Ela é mais ampla. Ela é uma malha de viscose. Toda canelada. Tem 96 de viscose. Tem 4% de elastano. E ela tem outras cores também. Vim no preto e no branco. Veste muito bem. E ela tá no valor de R$79,90. Ela é da marca Cortelli. Peguei no tamanho M. E ela tem dos tamanhos do PP ao GG. E agora vamos falar da calça, que é no tom de rosa. Vestiu muito bem. E ela possui bolsinhos na parte da frente e bolsinhos na parte de trás. A cintura dela é mais alta. Possui passantes. E o fechamento é por zíper e botão. E a calça é no modelo reta. Peguei no tamanho 46. Ela é da marca Marfino. E tá no valor de R$159,90. E agora mantive a calça. E só troquei a blusinha. Gente, lembrando. Que pode notar que os shortinhos que eu estou usando. Está marcando a coxa. Porque não é os shortinhos que eu gosto de usar. Esse aí eu estava fazendo apenas um teste. Se você não viu o vídeo de shortinhos. Depois vai lá e dá uma olhadinha. Confere que tá bem legal. A blusinha é no modelo t-shirt. Tem golinha redonda. Tem manga curta. E tem uma estampa na parte da frente. Em poá na cor branca. São bordados. Vestiu muito bem. É uma malha de algodão. E 100% algodão. E ela é mais alongada. Possui fendinhas nas laterais. E ela tá no valor de R$79,90. Peguei no tamanho M. Possui dos tamanhos do PP ao GG. E ela é da marca Marfino. E aí estou mostrando pra vocês que esse detalhe aí que tá fazendo aí essa marcação na calça, gente. É o detalhe do bolso. Geralmente eu compro calça que fica assim. Quando eu compro e fica assim. Eu chego em casa, gente. Eu pesponto toda essa região do bolso. E aí corto o bolso fora. Porque eu odeio essa marcação, gente. Não me sinto à vontade. E o nosso próximo look é um belíssimo conjunto. Olha só, gente. Todo mesclado. Bem maravilhoso. Ai, ele é todo forradinho aí na saia. Vestiu muito bem. Vamos falar da blusinha. Que é no modelo regata cropped. Tem decote V. A alcinha é mais fininha. Eu acho impossível de usar com sutiã, gente. Olha só. Sem sutiã eu deixei um lado assim, sem alcinha. Ficou bem legal. E a outra fica aparecendo bastante. Aí a blusinha não é forrada. Só a saia que é forrada. Mas eu estou de sutiã nude aí. Não acho que fica transparente. Acho que fica bem ok. E ela é um tricô. Uma malha retilínea. 80% de acrílico. Tem 15% de poliamida. E tem 5% de elastano. Na parte de trás o decote é quadrado. Achei que ela vestiu bem. Está bem bonita. Peguei no tamanho M. Tem dos tamanhos do PPA ao GG. E ela está no valor de R$ 79,90. E é da marca Blue Steel. A saia no comprimento midi. Peguei no tamanho M. Eu achei que esse tamanho ficou bem pequeno, gente. Porque deu a impressão que a fenda ficou bem esticada. E aí ficou bem estranho. Eu acho que teria que ser o G. Vestiria bem melhor. E ela está no valor de R$ 159,90. E ela é da marca Blue Steel. E aí eu estou mostrando até que altura que vai o forrinho. E o forrinho é em 100% poliéster. E ela possui um detalhe em amarração aí na cintura. Um cordão que faz o transpasse por toda a cintura. E aí o que vocês acharam desse look? Me conta nos comentários. Eu achei que ela ficou marcando bastante, né, gente? A barriguinha aí. E sem contar que a celulite está gritando aí na lateral. Não sei se a G ficaria melhor, né? Teria que provar a G pra ver se essa fendinha, que na verdade não é uma fendinha, é uma fendona, ficaria menos exagerada. E agora vamos falar do próximo look, que é um belíssimo vestido nessa estampa floral, com esse fundo mais claro, que é na cor branca. E essas alcinhas, que delicadeza. As alcinhas bem fininhas. Tem decote V. Olha esse detalhe vazado no busto, que charmoso. Ele possui essa argola no busto, que dá essa franzida. E que dá aquele charme nessa peça. Ele possui um recorte abaixo do busto. E na parte de trás, ele possui lastex. E o tecido é um algodão em 100% algodão. Tem um detalhe do fechamento em zíper aí na lateral. Um zíper invisível. E as alcinhas são reguláveis. Aí sim, né gente? Porque ninguém merece ter que ficar fazendo ajuste em casa depois. Olha só, ele é um pouquinho transparente, mas se você jogar uns shortinhos aí, fica bem ok. Ele não possui forro. E ele tá no valor de R$279,90. Peguei no tamanho M. E ele é da marca Coléctico. Porém, ele ficou bem apertado aí na região do busto. Talvez o G fique melhor. E outra coisa, gente. Ele vai ficar lindo. Com sandália na cor laranja, na cor verde, na cor vermelha, rosa. Até mesmo amarela. Porque ele tem esses tons, né? Por toda a estampa vai ficar bem bacana. E até mesmo uma nude, uma branca, vai ficar bem charmosa. E o nosso próximo look também é um vestido no modelo regata midi. Possui decote quadrado. Tem essa estampa de listras. E o tecido é uma malha de algodão assim, bem confortável e bem fresquinha. E ele é forrado em 100% algodão. E olha esse detalhe, gente, das alcinhas. Elas são torcidas. Olha que linda. Eu acho... Eu acho, não, gente. É impossível ser usada com sutiã, né? Aí você tem que usar com sutiã. Tomara que caia. Que vai ficar bem ok. E eu amo vestidos, peças que possuem recorte, né? Que dá aquela... Aquele detalhe, assim, gente, que... Nossa, a gata fez uma dieta e emagreceu uns 5kg. Mas, na verdade, não emagreceu foi nada, gente. Porque olha só que lindo que fica. E olha só como ele vestiu bem na parte de trás. O decote é quadrado. E esse daí, a alcinha não é regulável. Se ficar larga a alcinha, ficar caindo, você vai ter que fazer um ajuste na costureira. Pra poder usar. Olha só como ele ficou bem acinturado na parte de trás. Maravilhoso. Eu amei. E o fundinho dele, gente, é um branco. Quase um off-white. E ele possui dos tamanhos do PP ao GG. Esse peguei no tamanho M. Ele é da marca Marfino. E ele tá no valor de R$219,90. E aí, o que vocês acharam deste vestido? Depois me conta nos comentários. E agora, vamos embora pro próximo look. Que também tá maravilhoso. E o próximo também é um vestido. Ele possui decote coração. E tem uma corrente no pescoço. Porém, eu não coloquei essa corrente, gente. Que eu fiquei com medo de estragar a costura que tava aí por dentro. Tava bem fraquinha. Eu falei, nem vou me atrever a colocar isso no pescoço. Senão, eu vou estragar a peça. Ele possui zíper nas costas. Um zíper invisível. Veste muito bem. Tem esse detalhe vazado aí no busto. Olha a corrente que eu tô falando. Gente, a corrente, ela vai no pescoço. Vou deixar a foto da modelo do site. Pra você ter uma noção de como é que vai ficar. Aí, você regula o tamanho que você quer. Mas é que tava solto, gente. Eu fiquei com medo de estragar essa peça. E o tecido é um viscolinho com 68% de viscose. Tem 28 de linho e tem 4% de fibras diversas. Vestiu muito bem. Peguei no tamanho G. E ele possui dos tamanhos do PP ao GG. E ele tá no valor de R$ 299,90. E é da marca Cortel. E ele possui uma fendinha na barra na parte de trás. E esse vestido vai ficar bem charmoso. Com uma sandália marrom de tiras. Com um saltinho bloco. Uma rasteirinha bem delicada. Ou até mesmo uma sandália dourada. Vai ficar bem charmoso, gente. Ai, eu amei. E aí, o que vocês acharam? Me conta nos comentários. E pra fechar com chave de ouro. Trouxe esse belíssimo macacão. Que vestiu super bem. Ele possui gola redonda. Ele tem esse modelo regata. Possui passantes na cintura. E acompanha o cinto com fivela. Gente, maravilhoso que dá aquela cinturada. E o fechamento dele é nas costas. Possui bolsinho na frente. E ele é todo texturizado. Possui um recorte aí na parte do busto. Que dá um charme a mais na peça. Eu amo. Olha só como ele veste bem, gente. Eu tô muito encantada com ele. Possui passantes. E olha o detalhe da fivela. Maravilhosa. Tá uma cor assim, bem neutra. Que dá pra você usar e abusar dos acessórios. E o tecido é uma malha. É um poliviscose super confortável. Gente, amei muito essa peça. Já quero pra ontem. Olha só que lindo. E a barrinha, gente. Olha o detalhe que ele tem de preguinhas na frente aí. Muito charmoso. Agora eu quero mostrar pra vocês como ele vestiu bem na parte de trás. Gente, fica um bumbum bem bacana. Bem bonito. Olha só. Não é exagero da gata, viu? Tá bem bonitão mesmo. E ele tá no valor de R$219,90. E ele é da marca Marfino. Olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. Amei. Ai, meu Deus. Olha de lateral, gente. Que peça maravilhosa. E ele possui dos tamanhos do PP ao GG. Esse peguei no tamanho M. E agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com bastante novidades.